Então galera, eu tô indo com vocês como estão na América do Sul, estão na América do Sul, mais ou menos aqui. Eita, eu tô indo com vocês como eu jogar este jogo aqui, é no Brasil, nosso querido, é o Brasil. Está indo em guerra a todos os países. Vamos pegar os soldados aqui para aviar os soldados do Brasil. Para aviar os soldados. Mesmo não. Eu não conheci. Eu não queria tentar ser... Mas não deu certo. Vamos começar a ser a guerra Uruguai. Eu estou indo com vocês, se tornassem como a América do Sul do Brasil. Rapaz, vamos começar se tornassem a América do Sul do Brasil. América do Sul do Brasil. Eu estou fazendo o cabelo. Que? Estados Unidos tem uma bênção? Estados Unidos tem que atacar a China? A China vai cantar ao seu lado, seu rapaz. Quer ver? Quer ver? Opa! É que eu estou fazendo. Então, vamos dividir as partes do... Todos os peitóis. Vamos valer o... Vamos valer o Paraguai aqui. Mais ou menos aqui. Assim se tornassem a América do Sul do Brasil. Toma, toma, seu paraguai Vamos dividir as partes do estado Então vamos fazer uma virganda pra vocês Então agora, como que eu faço vir as soldadas daí? Então Tem nada não, vão gostar mais soldados Vamos botar mais soldados Isso não deu certo Tem nada não Vamos botar só porco soldados Vamos variar essas franças aqui Retos, espadas Vamos variar Obrigado Vamos começar a se avadir Essas partes do teu Tem que ser que é seu cava Tá chamando sua mãe de quem? Seu cava Seu cava Seu cava Vem aqui, meu amor Aqui Isso é caranguejo ou comida safada? Cadê o caranguejo? Tá tempo da lata Cadê? Caranguejo é maldito Deixa eu acender a unão, tema Clareia Cadê a garrafa? Tá vendo? Vou pegar você Vou pegar você Sem futuro Olha aqui Olha aqui Mamãe Vem aqui Aquele pinhado Tá chorando Agora Colocou a pílula E só tô aí Ali 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 O que é isso? Isso? Pado Olha ali Olha ali Ah, peguei você Cachorro safado Fica aí Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ok, mamãe Vem aqui Chega Vamos esticar mais vezes Não Então vou atingir Vou atingir Aqui Eu vou assistir o novo Vamos botar a fopoca da ventaja Aqui Olha essa vene Isso é aquele de um vadire Eu tentei esse vadire Vamos começar essa vadire Essa parte da vene Por isso ele invadiu ele Por isso ele invadiu o Brasil Vamos começar a se avadiar a vene Então se tornasse a América do Sul Brasil Então vamos invadir Rápido agora Mais rápido possível Tá precisando mais saudade Pronto Já persegui o vadire Agora nunca mais não tente invadir Safado a vene Vamos tentar se invadir Então não pode deixar a vene A vene A vene Então tem que deixar sem ele Seu cachorro sem futuro Sai Agora vai dar certo Se lascou Seu vene Toma Agora vai dar certo Agora vem ele de ovo E o dente invadir E o dente invadir Dá o chão para a Venezuela E pronto Já perseguindo o vadire A Venezuela A gente vai se tornar a União Hoje não vai se tornar a União Brasil Hoje vai se tornar a América do Sul Brasil Mais ou menos aqui Vamos começar a salvadir a colônia Bem rapidão Antes estão na Tô Agora tem que ir mais rápido Então vamos trazer o soldado Até chegar na colônia Levanta os pesos aqui Por favor Agora sim Está cheio de exércitos Mais ou menos aqui Está da tamanho Vamos invadir Vamos invadir Os países mais fracos ainda Esse país é os Estados Unidos É muito forte Para caramba Os Estados Unidos Está muito Mais alto ainda Sou eu Que estou dentro De faz o tamanho Da nossa Faz Está pertinho A altura dele Vamos invadir Ele Bem rapidão Antes de Bandir Meu Deus Céu Tinha umas As fotos Antigos Vamos aumentar O dinheiro Vamos invadir a colônia Aqui mais ou menos Aqui Sai fora Seu rapaz Sai fora Vamos invadir a colônia Aqui Vamos invadir a colônia Agora falta A Bolívia Já faz A colônia A colônia A colônia Ganhar Ganhar Guiana Francesa Paraguai Inuguai A gente pode se tornar Vamos formar América do Sul Brasil Falta Essa parte da América De Atina Equador Peru Bolívia Chile Argentina Dá falta Muita Agora Falta Essas ilhas Pequenas Aqui Mais ou menos Aqui Vamos começar Vamos invadir O Equador Aqui Mais ou menos Aqui Vamos invadir O Equador Bem rapidão Antes Estou na Seguir E Polônia Português E pronto Vamos invadir Essas partes Pequenas Vamos Com essas Vários Mais Pequeninhos Vamos invadir O País Vamos invadir Um Peru Aqui Rapidão Antes De tornar Se a América De Atina Agora Falta Essas Pequenas Aqui E pronto A gente Já Estou Nando Vamos Atacar O Peru Ataca O Brasil Que? Por que Estadunil De uma Bíblia? Ah Não Estadunil Ela está Querendo Enganar Sabe Que Põe Desse O Cabal Vamos invadir O Peru Aqui Aham Agora Se Rascou Se O Peru Ae Rapaz Vim Seguindo O Peru O Peru O Peru O Peru Para Vadi E Assim Ah Para Toma 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 O Peru O Peru Ali O Peru Aqui Agora Graças a Deus Os perros Bitânicos O Brasil Igual Peru Jesus Amado Quanta Guerra Hum Tá Cuidado Meu Gente Que Pisciguinho Invade Ele Vadi Vadi As Todas Ei Vai Devagar Por favor Não Pode Tentar Se Vadi Não Pode Vamos Vadi 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 Eita, puxou outra guerra, cadê essas regras, tá aí, chega daqui, nunca mais não faz a guerra, fala aqui por favor, seu cara burro, seu cara, seu cara ruim, sem futuro, dá certo, vamos invadir esse Bolívia aqui, vamos invadir, eita, uma outra guerra, todo mundo tá um secar de guerra, vamos invadir, bom, graças a Deus, vamos começar a invadir esses territórios pequenos, vamos invadir países muito fracos aqui, bem rapidão, antes de se tornar-se uma manquinha da América do Sul, América do Sul, Brasil, eita do céu, vamos invadir a Bolívia aqui, mais ou menos aqui, bem rapidão, antes de se tornar-se a América do Sul, Brasil, faz parte da guerra aqui, tá 87 felicidades, mais ou menos aqui, a gente tá dominando todos os territórios, meu Deus, é suma de guerra, sai fora, seu guerre, Ops, é pra te ir da guerra, sai fora aqui, seu safadão, Perú, 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 vadiinhos todos os territórios aqui, hoje não vou se tornar sem a bandeira do Brasil de 2019, não, vamos fazer essa bandeira, vamos começar a nossa foto da Argentina e Chile, a parte da América do Sul, outros dias pequenos aqui. Vamos começar a jogar esse louco. Eita, volta aqui, cadê, cadê? Ué, cadê essa aqui? Ah, tá aí essas... Hoje não vou invadir essa parte aqui, tudo bem não. São vidas pequenos aqui. Vamos começar a salvar dessas rias pequenos. Vamos esperar a China invadir. Vamos invadir essa parte do Pará. Vamos parar nada. No meio da rua. Eita, que eu vou mostrar esse país... Tá de sacanagem, outra guerra aqui também. Tá de sacanagem com medo. Olha, outra guerra de ovo. Ah não, outra guerra de ovo. Ó, para da guerra. Olha, cadê, cadê? Cadê? Não, oxe, gente. Cadê essas rias ressospadas aqui? Cadê ele? Cadê essas rias ressospadas? Cadê, cadê? Cadê esse rias ressospadas? Aqui? Cadê essa rias? Tá aqui? Cadê esse rias ressospadas? Tá aí? Olha o rias ressospadas. Outra guerra de ovo? Ah, não. Costa Rica de ovo, não. Para de ser a guerra aí, por favor. Você, porque você está em falta de educação? Vamos, vamos, vamos tampar essa parede aqui, senão ele invade. O cara está reforçado. Agora não consegue invadir. Agora nunca mais você não consegue. Outra guerra de ovo. Puxa, puxa. Essa lhe deu a benção de ovo. Vai. Agora vai. Se lascou, se cava. Hum. Vamos aumentar mais para a reação. Você demora muito. Sai forte, seu milho com a água. Eita, nasceu aqui no Rio de Janeiro. Mas, rapaz, outra guerra de ovo do Chile. Bom, ela nunca mais não vai tentar se invadir. Vamos invadir todos os territórios da América. Olha lá, rapaz, rapaz. Sabe quanto, quanto, quanto país? Quanto país você custa? Hum. Sabe só. Sai fora daqui, seus pais retos, rapaz. Hum. 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 Vamos botar mais soldados aqui no Rio de Janeiro. Antes de invadir ele. Hum. 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 Meu Deus! É possível! Nunca mais não faz guerra com a rua, né? 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 Meu Deus! Não faz guerra com a rua, né? 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 Apesar do jeito, já me tou. A gente pode se tornar América do Sul Brasil E pronto, a gente se tornando América do Sul Brasil